A onça capivara Fechou o rabo A onça ali, quebraram o rabo da onça Puxa, não dá comida pra esses bichos aí não Davi montou na onça Sai daí filho, quebra isso aí Davi a arteira Olha lá, Davi a onça comeu um bicho ali Quer ver? Vai que eu não queria fumar? Filmei o pedaço Olha aqui A onça comeu, fiote Macacada tá surta aqui Macacada Pega na cabeça do macaco aí Davi, macaco Vai cosca na cabeça dele Eu vou lá E aí